O significado na liberdade individual, intelectual, na liberdade de pensamento, na liberdade de expressão, na liberdade de crença e cultos religiosos, na liberdade de escolha, afirmando que parece que há um desejo palpitante, parece que há um desejo interno por liberdade na alma de cada ser humano. Está lá, no início, pode não se manifestar, mas finalmente a liberdade roupe. Os homens percebem que a liberdade é fundamental e que roubar a liberdade de um homem é tirar-lhe a essência de sua humanidade. Tirar-lhe a liberdade é roubar-lhe algo da imagem de Deus, diz Martin Luther King. E digo eu, desapareceu a liberdade, desaparecerá o debate de ideias, a participação popular nos negócios políticos do Estado, quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular. Uma nação livre só se constrói com liberdade, e a liberdade só existirá onde vem um Estado democrático de direito, que por sua vez nunca será sólido sem a exigência de um poder judiciário autônomo e magistrados independentes, e um Supremo Tribunal Federal imparcial para que possa exercer a sua grave função de guardião da Constituição e das leis, e garantir a ordem da estrutura governamental republicana, com irrestrita possibilidade de debates, de ideias e respeito à diversidade. Esse é o Supremo Tribunal Federal que acredito, defensor das liberdades, esse é o poder judiciário que acredito, esse é o meu compromisso, senhoras e senhores senadores. Obrigado. Esse é o seu ministro, esse é o seu ministro, vou dizer, não existe dito penal chamado fake news. Os senhores juristas, está definido, é de uma fake news.